Apaziguar, tranquilizar, relaxar, descansar, recuperar. O período em que colocam-se dentro deste ambiente, importante é para esta recuperação. É preciso descansar, descansar o corpo, descansar a mente, descansar a alma. O mundo atual está muito agitado. Muitas informações ao mesmo tempo, muitas influenciações constantemente, onde tira da pessoa o básico. O momento de descansar, o momento de se desconectar das agitações para uma conexão de alma, para uma conexão com Deus. O propósito do trabalho espiritual é fazer com que cada qual possa se desconectar da agitação para se reconectar a uma força a qual conhecemos como Deus. É esta força que recupera, recarrega, revitaliza o espírito, a alma, a todos nós. Observamos cada um desde a sua chegada. Acompanhamos e analisamos as condições de cada qual. Vemos que a mente, esta bombardeada das influenciações, não consegue relaxar, não consegue se conectar ao ambiente. Onde estão? Aonde vocês estão? Qual o local que ora te acolhe? Qual é este ambiente? Qual o propósito deste ambiente? Qual o propósito do trabalho que acontece neste ambiente? A mente, se não buscar as respostas, ela não se conecta ao que quer. O que te trouxe aqui? Qual o propósito que te fez vir aqui? Irmãos, a cura, a cura está em vós. A cura está no seu pensamento. A cura? A cura está no seu sentimento. A cura? A cura está nas tuas ações. O que queres curar? Apenas o envoltório físico? O seu corpo? Ou queres se curar do mal que se manifesta no corpo? A doença física não é nada mais, nada menos do que a manifestação dos pensamentos unidos-se ao sentimento. O sentimento descarrega no corpo o que a ciência chama de uma adrenalina negativa, onde os órgãos não conseguem resistir a este estado vibracional e para de se conectar com as energias que o alimentam. Irmãos, queres a cura? Se conecte a ela. Ligue-se a ela. Esteja com ela. Mantenha-se junto a ela. A cura começa no seu pensamento. Se este não está presente ao propósito do ambiente, como alcançá-la? Como tê-la? Como mantê-la? O trabalho acontece. A limitação deste trabalho é dada por cada mente. Quando a mente está totalmente aberta ao propósito do trabalho, esta mesma sai de, sai do ambiente curada. A mente curada começa a agir diferentemente do que vinha agindo. A mente curada começa a enxergar diferentemente do que enxergava. A mente curada começa a emanar sentimentos amorosos ao coração. A mente curada age amorosamente nas atitudes do cotidiano. Irmãos, Deus é a cura. Deus é a cura. Como está a sua ligação com Deus? Como está o seu amor pela vida? Como está o seu amor próprio? Estás em falta? Não falte com o único e verdadeiro medicamento que cura todo e qualquer mal. O amor. As informações serão passadas individualmente. Mas a principal é Não falte com a cura E não te faltará a cura. Não falte com amor E não te faltará amor. Pois Deus é a cura. Deus é amor. Deus é o medicamento que viestes buscar. Leve-o. Utilize-o. E mantenha-se curado. Salve Jesus, irmãos.